Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da CSU Digital referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois faremos aqui alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 1,2 pontos percentuais, margem operacional cresceu 3,55 pontos percentuais, margem ebítida avançou 4,07 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 4,4 pontos percentuais, passando de 13,54% para 17,9%. Muito bom aqui. Receita líquida recuou 2,9%, passando de 136.339 para 132.356, uma queda de 3.983. Lucro bruto teve uma leve variação aqui de 7 mil, passando de 53.570 mil para 53.577 mil. Lucro operacional ele avançou 14,5%, ebítida avançou 9,8% e o lucro líquida avançou 28,4%, passando de 18.454 para 23.695, um ganho de 5.241 mil. Os números foram bons aqui na parte operacional, porém, tem um pequeno detalhe aqui, uma observação, ok? A queda de receita, a queda de receita aí nunca é bem vista pelo mercado, ok? Então apenas um ponto de observação aqui. Porém, o lucro foi muito bom, mas atenção aqui na queda da receita líquida. Vamos ver a base trimestral agora então. A margem bruta, ela avançou 1,3 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,15 pontos percentuais, margem ebítida cresceu 1,8 pontos percentuais e a margem líquida avançou 2,07 pontos percentuais, passando de 15,84% para 17,9%. A receita líquida cresceu 2,3%, passando de 129.356 para 132.356, um ganho de 3 mil. O lucro bruto avançou 5,8%, lucro operacional cresceu 12,7%, ebítida cresceu 7,9% e o lucro líquida avançou 15,7%. Excelente aqui, passou de 20.485 para 23.695, um ganho de 3.210 mil. Bom, pela base trimestral, os números estão todos muito bons aqui. Um leve ganho de receita, parte operacional boa e um excelente aqui incremento, ganho aqui no lucro muito bom. Vamos ver os nove meses agora então. Aqui janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Vamos lá. Margem bruta avançou 2,3 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,45 pontos percentuais, margem ebítida cresceu 2,81 pontos percentuais e a margem líquida avançou 3,38 pontos percentuais, passando de 12,94% para 16,32%, uma margem muito boa por sinal. A receita líquida recuou aqui nos nove meses, uma queda de 1%, passando de 398,689 para 394,555, uma queda de 4,134 mil. Lucro bruto avançou 5,1%, lucro operacional cresceu 11,5%, ebítida cresceu 7,9% e o lucro aqui passou de 51,594 para 64,381. Um ganho de 12,787 ou 24,8%. Pelos nove meses também, números muito bons, apenas atenção aqui em relação à queda da receita, ok? Quera de receita pode limitar aí o crescimento do valor das ações, mesmo porque as ações já cresceram bastante ao longo do ano. Vamos passar aqui para análise, mas vamos brevemente aqui observar que as ações, elas evoluíram aqui, 65%, ok? Passaram de R$11,84 no começo de 2023 para R$19,57, ok? Então, um ano elas avançaram bastante, 65%, e em contrapartida aqui, a receita em 2023, aí nos nove meses, ela caiu 1%, e o lucro aumentou 24,8%, ok? Então, é importante prestar atenção nessa disparidade aí, ó. O valor das ações cresceu 65%, e de um ano para cá, últimos 12 meses, o valor das ações cresceu 70%, né? Então, a gente vê que a receita não acompanhou aí o crescimento do valor das ações, e o lucro aqui cresceu, porém, 24% apenas, ok? Isso aí pode criar uma certa aí, né, diferença aí muito significativa em relação aí aos números que a empresa vem trazendo contra o valor da ação, ok? O quanto que ela cresceu. Não acho que a ação esteja cara, ok? Vamos passar aqui para outros números. Eu não acho que a ação esteja cara com um PL aqui de R$9,47, porém é importante observar essas discrepâncias em relação ao crescimento. Vamos começar por aqui, então. a receita líquida últimos 12 meses está em R$533,00, lucro líquido últimos 12 meses R$86,357, margem líquida 16,2%, muito boa a margem. Lucro por ação 3T 23,57 centavos, nove meses 2023 R$1,54, últimos 12 meses R$2,07, um excelente lucro por ação, ok? Já que a empresa não está tão pulverizada e não possui tantas ações no mercado, né? A gente vê que o lucro aqui líquido, ele não é tão elevado assim, né? Mesmo aqui nos últimos 12 meses R$86,000, porém o lucro por ação é excelente porque a empresa não possui tantas ações no mercado, né? Observando aqui no 3T 23. Então esse é um ponto bastante positivo para a empresa, ok? Porém, prestar atenção aí novamente, né? No quanto que a receita evoluiu este ano, no caso foi uma queda aqui de 1%, a receita líquida, o lucro líquido aqui cresceu 24,8% já observado e o valor da ação cresceu bem mais, ok? Prestar atenção nesses detalhes aí agora e monitorar bem de perto. O valor da ação aqui utilizado para os cálculos R$19,57, PL 12 meses, 9,47. Eu uso PL para indicar aí se a ação está cara ou barata, né? Um PL aí abaixo de 10 é um PL bom, ok? Apenas considerar aí que a ação cresceu bastante este ano, ok? Apenas esta observação, porém, eu não acho que a ação esteja cara com base no PL, mas levar em consideração aí os fatores já mencionados, ok? PVP 1,98, valor patrimonial por ação 9,87, ou seja, estamos pagando aqui R$19,57 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$9,87, 1,98 vezes mais, ok? Ou 98% a mais estamos pagando aqui sobre o valor patrimonial por ação aqui, ok? No valor da ação. Então, não está caro, né? Porém, já está duas vezes aí, né? O valor patrimonial. Então, é mais um ponto aí de observação, né? A ação não está com desconto em relação ao valor patrimonial por ação, ok? E o valor da ação cresceu bastante nos últimos 12 meses, nos últimos 9 meses também, porém, a receita reduziu ali pontos de atenção. Capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$818,00 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 5,9%. O resultado financeiro líquido foi levemente negativo no trimestre, R$717,00 mil aqui para baixo, negativo. Lucro acumulado, R$44,00 mil. R$881,00 mil. Patrimônio líquido, um retorno excelente aqui de 20,9%. Um retorno acima de 15% é um retorno bom, ok? Então, os números da empresa estão realmente muito bons, ok? De novo, atenção ali em relação a quanto que a receita evoluiu este ano, aí menos 1%, quanto que o lucro cresceu e quanto que o valor da ação já cresceu, ok? Vamos ver agora aqui, então, os custos, despesas e resultado financeiro líquido. Vamos lá. A receita aí já observada, ela caiu 1%, os custos caíram 4,6%. Então, com a queda aqui nos custos, isso ajudou a ter uma variação positiva aqui no lucro bruto de 5,1% a mais, já que a receita caiu aqui 4,134 e houve uma queda aqui de custos de 11,666, que beneficiou aí a queda da receita líquida. Excelente. Despesas, receitas operacionais também caíram, tiveram uma variação aqui positiva de 2,672, passando de menos 70,269 para menos 67,597. Muito bom. A equivalência patrimonial teve uma baixa aqui de 1,345. Então, fechamos com lucro operacional 11,5% maior, passando de 76,830 para 85,689. Excelente aqui, realmente muito bom o lucro operacional. As operações da empresa estão bem lucrativas aí. Então, adicionando resultado financeiro líquido, que reduziu bastante aqui, de menos 3.470 para menos 191 mil. Muito bom. Excelente. Um ganho para a empresa aí de 3.279, uma redução de 94,5% de um valor aqui negativo para um valor menos negativo. Muito bom. Lucro antes dos impostos, 16,5% maior. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos com uma variação aqui de 24,8% no lucro líquido consolidado dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, de 51.594 mil para 64.381 mil. Um ganho de 12.787 mil. Excelente. Vamos ver agora então a variação aqui do valor das ações. Este ano elas começaram o ano valendo R$11,84 com base na última cotação aqui, R$19,57. Um ganho de R$7,73 ou 65,3% a mais. Já um ano antes elas valiam R$11,48 com base na cotação R$19,57. Um ganho de R$8,09 ou 70,5% a mais. Excelente. Apenas aí de novo atenção em relação a quanto que o valor da ação já evoluiu este ano e a receita líquida evoluiu. No caso caiu 1% e o lucro líquido evoluiu. Então atenção aí porque a ação está crescendo muito mais em relação aos números já observados. Vamos ver aqui pelo gráfico brevemente. Então lá no comecinho do ano, a 2023, as ações valiam R$11,60. Ela corrigiu aqui, caiu até o mês 3 e a partir do mês 4 passou a subir aqui. Muitas ações passaram a ter esse movimento de alta aqui, já antecipando a queda da Selic que realmente aconteceu. Mas vamos ver aqui se houve algum motivo do 4T22 para 1T23 com os resultados do 1T23 para ter havido esta queda aqui. Vamos lá para os números. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 4,1% e o lucro caiu 8,1%. Já do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,6% e o lucro avançou 1,4%, ok? E já observamos aqui 2T23 para o 3T23, ganho de receita e aumento no lucro, ok? Então agora a questão é monitorar aí os números, monitorar os resultados e tomar aí um pouco de atenção, ter um pouco de atenção em relação às variações aí que nós já discutimos, né? Da receita líquida, do lucro líquido e do valor da ação ao longo do ano aí 2023, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a CS e o digital. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!